Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Se você é empreendedor digital, se você trabalha como afiliado ou como produtor principalmente, este vídeo aqui vai ser um dos mais importantes para você que está começando a trabalhar pela internet, com seu próprio negócio online. Muitos afiliados que resolvem criar seus próprios produtos têm muitas dúvidas na hora de criar suas páginas de captura, na hora de criar suas páginas de venda e daí entra aquela dificuldade, onde aprender a criar páginas de vendas? Principalmente, eu estou aqui com alguns modelos de páginas que eu criei, utilizando uma ferramenta 100% gratuita. Você pode reparar aqui que nesse caso eu tenho uma página de captura, eu coloquei aqui uma imagem 3D, representando o que eu vou dar para a pessoa 3 vídeos, 3 vídeo-aulas e aqui eu coloquei uma imagem mesmo, representando como se fosse um DVD, mostrando aqui bem característico mesmo. E aqui eu coloquei uma headline, coloquei meu nome aqui em cima e aqui tem um modelo clássico, mostrando aqui o DVD, cola 1, 2 e 3, isso aqui é mais visual mesmo, só para chamar a atenção mesmo da pessoa. Do que depois ela vai receber, no e-mail dela, esses vídeos. E como é que funciona isso? Essa ferramenta que eu utilizo aqui, é uma ferramenta 100% gratuita. E eu vou deixar o link aqui na descrição, do treinamento, que é um treinamento que está com um valor super em conta para você aprender a fazer páginas como essa aqui que você está vendo. Olha só, usando a ferramenta 100% gratuita, você não vai precisar de utilizar ferramentas pagas, nem comprar licenças que duram apenas um ano, ou então que são caríssimas, você vai aprender a fazer isso aqui tudo gratuitamente. Aqui eu tenho outro exemplo de uma página completamente que foi feita em branco, e eu coloquei aqui, esse daqui é o primeiro e-mail que a pessoa recebe quando ela cadastra o e-mail dela aqui. Aqui eu ofereço para ela três videoaulas, e lá na minha lista de e-mails, no meu auto-responder, a pessoa recebe primeiramente o primeiro conteúdo, que é essa primeira videoaula aqui, que aqui no visual está sendo representado por essa imagem característica, mas na verdade a pessoa vai ter acesso a essa página aqui com o conteúdo onde vai ter a videoaula, que é o nosso primeiro conteúdo aqui no caso. Aí a pessoa assiste aqui o nosso vídeo, e assim sucessivamente vai chegando o e-mail dois, três, com os outros conteúdos para ela. E aqui eu coloquei até aqui, conheça o método completo, aqui a pessoa já clica aqui se ela quiser ser direcionada para a página de vendas, que também foi feita também utilizando essa ferramenta gratuita. Olha só, coloquei a headline aqui, coloquei o vídeo de vendas, coloquei o botão aqui com o efeito aqui, coloquei uma imagem aqui, aqui falando sobre os benefícios que o produto vai trazer para ela, falando sobre o meu e-book, aqui eu coloquei os depoimentos das pessoas que compraram o produto, porque lá tem muitos recursos interessantes para você fazer uma página bacana como essa aqui, ou então uma página como essa daqui, aqui eu coloquei a logo, coloquei aqui convite de afiliação do produto, coloquei uma headline aqui, uma copy, aqui um vídeo também de vendas, aqui eu coloquei o botão de comprar, e aqui para baixo, olha, tudo isso daqui foi utilizando essa ferramenta 100% gratuita e que dá para instalar no seu WordPress, olha só o efeito aqui também, está vendo, muito interessante. Outra coisa também bacana, lá na Monetize, por exemplo, nessas plataformas digitais, dependendo, elas exigem que a gente faça uma página de agradecimento agradecimento pelo ato da compra, agradecendo pela geração do boleto, aqui eu coloquei a imagem do produto, e aqui eu coloquei uma mensagem, falando para a pessoa consultar a caixa de spam, ou então entrar em contato comigo, para ela receber orientações. Então isso aqui, tudo você consegue fazer utilizando essa ferramenta. É uma ferramenta praticamente que te dá uma página em branco, você consegue utilizar ou templates já prontos, ou então você consegue criar do zero, como essas todas aqui que eu fiz, tudo era página assim, branca, e que eu criei de acordo com a minha necessidade, está vendo? Ficou uma página muito profissional, bem aparentável, e bem responsiva também, porque aqui no momento de edição, você consegue deixar ela responsiva, tanto para desktop ou para tablet, ou então para mobile, que está no caso dos celulares. Eu vou deixar então aqui para você, na descrição, o link para você acessar o curso, do Romário Borges, onde você vai conseguir aprender a fazer tudo isso daqui, a página de vendas, e também você vai aprender a dominar essa ferramenta, de forma com que você consiga fazer praticamente qualquer coisa, que você quiser nessa página do seu site. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like, dúvidas, deixe seu comentário. Eu fico por aqui então, a gente se vê então, no próximo vídeo.